Estou no Belvedere, em Belo Horizonte, mais precisamente no espaço 356, onde estou abrindo a maior arena de esportes de raquete. Quantos metros quadrados? 7.800 metros quadrados de área construída. Hoje, para quem não sabe, eu sou atleta profissional de beattennis, hoje 164 do mundo no ranking TF e é responsabilidade grande para pouco tempo. Eu brinco que eu tenho treinado muito mais de quando eu jogava futebol, porque eu tenho que correr atrás dessa galera que já está praticando há mais de 10 anos e o nível é muito alto e eu não posso fazer efeito. Você chega na quadra e o cara não olha assim e fala, pô, o cara é jogador de futebol, vem aqui ganhar de mim, o cara já ganhou tudo no futebol, por que vai vir aqui me irritar? Não tem uns caras que ficam meio bravos com você, não? Todo mundo quer tirar uma casquinha. Contra mim, eles dão a vida e não só dentro de quadra. Já teve alguns torneios que eu fui e aí teve algum outro torcedor mais exaltado, achando que era futebol e o beattennis, oriundo do tênis, é um esporte de respeito, de fair play. Então eu não gostei muito da atitude desses torcedores que confundiram o meu antigo esporte e o beat meio que me salvou. Ele me deu uma alegria, ele me deu essa vontade de competir, essa vontade de treinar, essa vontade de estar no meio dessa galera. Obrigado.